Pelo texto, esses profissionais passarão a ganhar pelo menos R$ 4.800,00 com uma carga horária máxima de 30 horas semanais. O valor passa a ser obrigatório seis meses após a publicação da lei. Eu como ex-atleta tive bastante contato com a fisioterapia ao longo da minha carreira e sempre fui tratado com mais absoluto respeito, profissionalismo e dedicação. Para todos eles e todas elas, o meu mais sincero e emocionado agradecimento é que nunca mais um profissional da saúde não seja valorizado como deve ser. É fundamental perceber também que a medida em análise não valoriza apenas o direito dos trabalhadores, mas o próprio direito à saúde. Vários senadores fizeram questão de expressar apoio ao projeto. O senador Cid Gomes fez uma comparação com imposições do orçamento público que não teriam a relevância de um projeto como esse. Dez mil pessoas no Brasil recebem R$ 500 bilhões só do orçamento federal. E fica essa dificuldade para se fazer qualquer outra coisa. Então, isso é que precisa ser mudado no nosso país. E certamente dessa forma o salário mínimo será muito maior e os pisos profissionais serão muito maiores. Eu voto favorável consciente da importância deles nesse momento. O que existe de pessoas sequeladas nesse país com problemas pulmonares e sem condições de pagar um fisioterapeuta particular, é necessário que a gente valorize esses profissionais, é necessário que a gente pense no cidadão que está precisando deles. Por isso, o Senado botar essa matéria nesse momento é de suma importância. O projeto foi aprovado por unanimidade. A comissão também autorizou empréstimos de bancos estrangeiros em favor dos municípios de Dourados, em Mato Grosso do Sul, Sorocaba e São Caetano do Sul, em São Paulo, e Tapipoca, no Ceará, e Blumenau, em Santa Catarina. E para os estados do Paraná, Sergipe, Amazonas, Pará e Ceará. O dinheiro destina-se a financiar, parcialmente, programas e projetos de governo. O dinheiro destina-se a financiado, empréstimos, empréstimos, empréstimos,